Lateral esquerdo, Franklin, faz uma análise pra gente do que é estar no touro dos canaviais. Ah, é um passo grande na carreira, né? A gente, como eu tava falando, a gente, sempre que enfrentar o sertãozinho, a gente sabia que era uma equipe forte, bem competitiva, e hoje tá aqui, já é uma honra, é claro, vestir essa camisa, o objetivo principal é buscar o acesso, conquistar o título aí, e levar o sertãozinho da elite do futebol paulista. Traz-se um histórico do Franklin. Eu comecei no Bragantino, em 2012, fiquei três anos por lá, fui pro União Barbarense, depois Portuguesa, Penapolense e Inter de Limeira, agora, recente. E agora chega o sertãozinho, como chega o sertãozinho? Ah, chego bem empolgado, cara, é, como eu falei, o sertãozinho é uma equipe que sempre monta times competitivos e times pra chegar, então, quando eu recebi a proposta, eu não pensei duas vezes em ir pra cá, é, porque eu sei que aqui o projeto é sempre alcançar o título, alcançar o acesso, então, esse é o principal objetivo aqui no sertãozinho. E como joga o lateral? Ah, minha característica é que eu sou bem ofensivo, cara, eu busco sempre apoiar, é claro que a gente preza bastante a parte defensiva, a linha de quatro ali, mas uma característica forte minha é apoiar o ataque bastante. A sua mensagem aí ao torcedor do touro que tá assistindo minha rede social e também a rádio comunitária? É que vocês possam esperar do Franklin aí muita raça, muita dedicação e que a gente possa levar o touro à elite do futebol paulista. Franklin, lateral esquerdo, falou aqui na minha rede social e na rádio comunitária. Franklin, lateral esquerdo, falou aqui na minha rede social e na rádio comunitária.